Eu sei que vocês adoram ver o Mi Ferrando fazendo doce, mas se tem um doce que eu não poderia deixar de fazer, é brownie. Nós já fizemos brownie aqui, obviamente, mas eu quero ensinar a fazer um brownie mais simples e melhor. Uma coisa que eu ainda não ensinei aqui, mas a gente começa por ele. Hoje nós vamos fazer um Red Velvet Brownie, ou seja, nós vamos juntar o melhor dos dois mundos, e que vai ficar... E antes de começar, nos sigam nas redes sociais, arroba Salomão Bruno e arroba Cansei de Ser Chefe, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram. E não esquece de dar o like, comenta, compartilha, ativa o sininho para que o YouTube não tire a gente da sua vida. E entra lá no bruno.salomão.com.br para você fazer parte do Delicious Academy e aprender a trabalhar de verdade com esse dom da gastronomia, o dom da cozinha, e fazer dinheiro com isso de verdade e de forma correta. O brownie, ele não tem uma história, ele tem lendas, digamos assim. Até mesmo porque é muito complicado a gente fazer um diagnóstico completo de uma receita sem com que ela tenha sido realmente catalogada de alguma forma. O brownie não foi. Existe a lenda onde, em 1893, Bertha, que era a dona, era a mulher de um dono de um hotel, ela pediu para que os cozinheiros criassem um bolo que coubesse nas lancheiras das crianças e que fosse delicioso e fácil de fazer. E aí foi desenvolvido algo parecido com o brownie que nós temos hoje. Mas esse nome só aparece lá em 1897, em um livro de receita, aonde ele nem levava cacau ainda. Então essas receitas, elas foram misturadas e nós vamos ter o brownie que nós conhecemos hoje, que é esse bolo salado. A questão do brownie é, ele é um bolo com muita curtura, pouquíssima farinha de trigo e que não leva nenhum leavening, ele não leva fermento, ele não leva nada que faça com que ele crie bolhas de gás carbônico e cresça. Ele tem que ficar solado, propositalmente. Cremoso, delicioso e extremamente saboroso. Saboroso o suficiente para quase ser enjoativo, de tão forte que ele é. O Red Velvet, por si só, ele já é uma outra história, ele já aparece já no século XX como um bolo, aonde ele não era utilizado nele, a principal base dele, não era o corante vermelho, era o cacau avermelhado que nós vamos utilizar hoje. E ele leva um produto muito conhecido dos Estados Unidos, que é o cream cheese. Obviamente, nós não vamos colocar hoje cream cheese no nosso brownie. Nós vamos trocar essa parte branca da receita pelo chocolate branco. Então nós vamos fazer uma releitura. Nós vamos fazer um brownie vermelho com gotas de chocolate. Se você assim não gostar de chamar de Red Velvet. Vamos começar, que hoje é bem simples, bem interessante e super rápido. Então vamos começar aqui, vamos começar pelo início, pelo chocolate. Aqui nós vamos pesar 85 gramas de chocolate meio amargo, 150 gramas de óleo e 5 gotinhas do nosso corante vermelho em gel. Gente, eu uso um bom, porque esse aqui não funcionou. Vocês vão ver no final, ele não vai ficar vermelho. Esquece o Red Velvet. Vamos levar tudo isso para o banho-maria e deixar bem derretinho. Vamos deixar ele reservar para ele perder um pouco dessa temperatura. Agora, com o bowl da batedeira, nós já vamos pesar 200 gramas de açúcar, açúcar normal mesmo, 142 gramas de açúcar mascavo, 3 ovos, 1 colher de chá de extrato de baunilha e 1 colher de chá de vinagre de álcool. Agora nós vamos levar isso para a nossa batedeira. Aqui, ó. Vamos bater durante 5 a 6 minutos. Isso daqui é o que vai dar aquele craquelado em cima. Nós precisamos derreter muito bem esse açúcar com esse ovo, emulsificar isso daqui. Então deixa bater durante 5, 6 minutos. Coloca no time. Não pula essa etapa. Ele vai dobrar, triplicar de tamanho. Agora, enquanto ele está batendo, vamos já deixar pesados os nossos secos. Lembrando que eles precisam ser pesados e peneirados. Mas lembre-se que o cacau tem muita gordura. Se você não peneirar, o seu brownie, o seu bolo, o doce que você estiver fazendo com o cacau, vai ficar cheio de pontos de cacau seco. Não façam isso. Penerem sempre. Vamos pesar 120 gramas de farinha de trigo, 84 gramas de cacau. Você pode utilizar o cacau que você tiver. O comum, o alcalino, o black. Aqui eu estou usando o red. Mas use o cacau que você tiver sem problema nenhum. Uma pitadinha de sal. Aqui nós estamos utilizando a nossa flor de sal da BR Spices. Inclusive, loja.brspices.com.br com o nosso cupom de desconto Bublo20 para muitos descontos. Agora, o nosso açúcar com os nossos ovos já devem estar aí, ó, lindos, espumados. Nós vamos adicionar a nossa mistura de gordura com o nosso chocolate. Mistura bem. Desliga a batedeira. E agora nós vamos peneirar por cima disso os nossos secos. Peneira, peneira, peneira. Vem com o seu fuê. Bate rapidamente aí. Só para ele incorporar, assim que ele incorporar, vem com uma espátula e mexe bem do fundo. Deixa ele todo bonito. Olha que massa pesada essa daqui. Não mexa muito. Assim que você não ver mais seco, para. Agora nós vamos pesar e adicionar 100 gramas de gotas de chocolate branco, 100 gramas de gotas de chocolate meio amargo e uma pontinha só de picarbonato de ódio, só para alcalinizar um pouquinho mais essa massa. Mistura, mistura, mistura. Nós vamos colocar numa forma passada aí com desboldante e com papel manteiga. Vamos colocar, espalha bem na forma, porque essa massa é muito pesada, deixa ela bem uniforme. Para ele ficar ainda mais bonito, vamos colocar aqui uns 20 gramas de chocolate, gotas de chocolate por cima só para finalizar. E nós vamos levar por mais ou menos 40 minutos a 45 minutos dentro aí do nosso forno pré-aquecido a 190 graus. Não é para ele assar completamente. Você tem que tirar ele com a pontinha do seu palito ainda levemente úmida. Deixa ele descansar. Aqui eu cortei ele ainda estava morno. Deixa ele esfriar bem para o corte ser perfeito. Você vai ver que o meu vai quebrar as pontas aqui porque ainda estava quente, gente. Ele tem que assentar essa gordura. A gordura quente ela realmente tende a dissolver. Como eu falei para vocês, o Red ficou só na história. Infelizmente, eu acho que comprei o colorante de vagabundo. Ou seja, mas ficou maravilhoso. A geladeira vai ficar duro. Dá para guardar por até duas semanas dentro da geladeira. Microondas, 30 a 40 segundos. Dá para congelar também até seis meses. Microondas, um minuto e meio com ele congelado. Mas ele assim, depois que ele saiu... Parabéns! Parabéns! Obrigado.